Se você tem cebola na sua casa, você precisa ver essa receita super fácil e muito barata Para começar, vamos precisar de 3 cebolas Vamos usar a cebola grande, vamos cortar no meio Repita isso com toda a cebola e depois a gente vai cortar dessa forma E se você está assistindo esse vídeo até aqui, já chega no botão curtir E comenta aqui pra mim nos comentários, eu amo receita fácil E coloque também de qual cidade você está assistindo esse vídeo Agora vamos passar a nossa cebola para um recipiente Depois de ter feito isso, vamos soltar toda a pétala da cebola Agora vamos colocar água quente até cobrir a nossa cebola Para que água quente? Para tirar a acidez da nossa cebola Vamos deixar descansar em torno de 10 minutos Agora vamos colocar um pouco de sal e vamos misturar tudo muito bem Lembrando que o sal é a gosto, agora vamos retirar a água da cebola Em seguida vamos precisar de 2 batatas e vamos ralar elas muito bem Se você não tiver 2, 1 batata dá para fazer essa receita E depois é só reservar aí do lado Agora vamos reservar a nossa batata aí do lado Agora a gente já tirou toda a água, vamos adicionar 2 ovos inteiros Coloque também a batata que a gente ralou Em seguida vamos colocar um pouco de cheiro verde Coloque 2 colheres de farinha de trigo Vou adicionar 2 colheres de farinha de rosca Coloque também 2 dentes de alho picado Coloque páprica doce, sal a gosto E vou acrescentar pimenta do reino Depois de ter feito isso, vamos misturar tudo muito bem Depois de misturar tudo muito bem Para agregar todo o sabor do tempero na nossa cebola Reserve aí do lado Em uma frigideira vamos colocar um fio bem generoso de óleo Vamos deixar esquentar E vamos colocar um pouco da nossa cebola Fazendo vários bolinhos aqui Você vai colocar um punhadinho de cebola em cada canto Fazendo dessa forma Quando estiver assim, você já pode estar virando Para fritar o outro lado Depois de virar a nossa cebola Vamos deixar fritar o outro lado Depois de alguns minutos, a gente já pode estar tirando Porque já fritou o outro lado Essa receita de bolinho de cebola É maravilhoso Muito fácil de fazer E delicioso Sabe aquele dia que a sua mistura está congelada Ou não tem mistura com arroz fresquinho Essa receita é maravilhosa É de dar água na boca Eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa vai amar Depois de fritar todos os bolinhos Eu vou reservar um pouco E vou experimentar essa delícia Essa receita é muito fácil de fazer E deliciosa Eu dou nota 10 para essa receita E você, qual é a nota que você dá? E o beijão especial de hoje Vai para Matias de Terra Ela mora no Campo Limpo, São Paulo Um beijão, minha querida Para você e toda a sua família E muito obrigada pelo carinho E obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão e ficam com Deus E até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL